Olá criaturas encantadas, como vão vocês? Aqui é a Itigo e nesse vídeo eu vou mostrar um pouco do meu guarda-roupa lolita É o primeiro vídeo de 5, eu espero que vocês gostem, não esqueçam de dar aquela curtida E agora vamos conferir as anáguas de bloomers? E agora vamos conferir as anáguas de bloomers E esse foi o vídeo de hoje, curtinho, mas espero que vocês tenham gostado O próximo vídeo será de blusas e saias, beijinho, até mais!